E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Eu tô aqui com essa GTX 1070 da EVGA. Essa placa aqui que mandou pra gente foi o Antônio Vitor. Até então os relatos é que a placa não dava vídeo, tá? E os fãs davam uma giradinha e parava. Acendia normal, mas não dava vídeo, não funcionava, tá? Eu já identifiquei aqui o defeito da placa mais ou menos, mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que é esse tipo de problema. Eu recebo muitas perguntas nas redes sociais em relação a esse defeito aqui, tá? Eu já desmontei a placa, eu coloquei aqui o dissipador só pra ligar ela de novo ali e mostrar pra vocês. Mas eu já tirei aqui o plate de cima dela que faz o espalhamento de calor das memórias dos MOSFETs. E o backplate que fica na parte de trás, tá? Essa parte de trás que vocês podem ver que ela fica aqui suja com esse óleozinho aqui, né? É meio úmida, mas isso aqui não é água, não é um líquido condutivo. É os termalpads aqui que soltam esse óleozinho mesmo, tá? Ao longo do tempo aí isso é normal, beleza? Já recebi também muita pergunta sobre isso aí. A placa tá bem suja, tá? Não tá oxidada, não tem pontos de oxidação nas soldas. Inclusive as soldas da placa estão bem saudáveis. A PCB tá muito boa, por sinal. Ela tá só meio suja mesmo, como vocês estão vendo aí. Bem suja mesmo. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Qual que é o problema da placa? Vamos ligar ali no computador. Vou mostrar pra vocês. Então a gente liga aqui a placa-mãe. E ali no debug display, a gente checa lá que ele faz o training das memórias, né? Passa todos os códigos ali em cima. Aperta a delete aqui na placa-mãe. Ó, ela vai dar o apito avisando que já entrou aqui na BIOS. Aí, ó. Tá? Tá apertando delete. Já entrou na BIOS. Tá entregando pra gente ali o código AB. Não sei se vai dar pra ver aí. Ó lá, ó. Código AB. Tá mostrando que tá aqui no F-setup, tá? Já tá na BIOS. E a placa não deu vídeo, tá? Ela não dá vídeo. E aí se a gente pega aqui o cabo HDMI, tira da placa de vídeo. E coloca ele lá na placa-mãe. E dá um reset aqui, né? Vocês podem ver que ela vai subir vídeo na placa-mãe, no vídeo on-board do processador. Porque ela não detecta vídeo. Não detecta placa de vídeo conectada no PCI Express. Esse é o defeito. A placa liga, acende os LEDs. O LED de baixo também acende. Só que olha os fãs como eles ficam, ó. Ficam tremendo, tá vendo? Dá umas tremidinhas, ó. Parece que o sinal do PWM do fã tá meio bugado, tá vendo? E aqui na placa-mãe, a gente pega aqui, ó. Esse que é o defeito. A gente vem aqui no System Browser aqui, ó. E a própria placa-mãe mostra pra gente um mapa dela e mostra tudo que tá conectado nela, tá? O processador, você passa a mão em cima, ela mostra. E aqui embaixo mostra que é um processador Intel Core 4790K. As memórias aqui mostram. As memórias, ó. Da Corsair. Cada pente aqui de 8 GB, né? Tá usando aqui o perfil XMP. 2.400 MHz. Os times, enfim. Mostra tudo que tá conectado em todos os slots, tá? Mostra até o CIs aqui, mostra, ó. Tá vendo, ó. O CI, as mídias que controla o hub USB 3.0 aqui, ó. Esses dois hubs aqui. Então ela tem um mapa todinho aqui. A porta USB, aqui é o chipset, o debug display. As portas SATA. Se você clica aqui, ó, nas portas SATA, ele mostra o que que tá conectado. Estão todas vazias, só uma conectada. E na que tá conectada tá um SSD da Samsung, né? O EVO 860 de 1TB. Que tá aqui. Tá vendo, ó. A única portinha que tá conectada no SATA. Então a placa-mãe, ela mostra tudo, beleza? E aqui no PCI Express, aqui nas portinhas de trás também, ela mostra, ó. Que tá conectado o cabo de rede. Tá esse USB conectado. E ela mostra o que que é um dispositivo da Logitech, que é o mouse, né? E aqui no PCI Express, quando tem uma placa de vídeo conectada, ela mostra que a placa-mãe reconhece o chip gráfico, né? Ela faz ali a comunicação com o chip gráfico. Ela mostra aqui pra gente que tá preenchido. E quando você clica aqui, né? Ou então só passa o mouse, ele mostra aqui embaixo qual que é o dispositivo. Aí mostra que é um videocard da NVIDIA Corporation. Mostra tudo aqui quando identifica o chip gráfico. No caso, tá mostrando que tá vazio, ó. Tá vendo? É como se não tivesse, é como se não tivesse nada conectado no PCI Express, tá? É como se a placa de vídeo nem tivesse aqui. Muita gente tem essa dúvida e me pergunta o que que é. Eu vou mostrar pra vocês agora o que que é. Na maioria dos casos, né? O que que é esse defeito. Vamos lá? Vou tirar a placa aqui e vamos lá pra bancada. Então vamos lá, pessoal. Eu vou tirar o dissipador aqui. Pra mostrar pra vocês os testes aqui, tá? Então tá aqui a placa, pessoal. A placa aparentemente nunca foi aberta, tá? Ela tá aqui com pasta térmica original ainda. Inclusive tá bem ressecada e tá bem sujinha a placa. Mas isso não vem ao caso. O que que causa aquele sintoma lá da placa não ser reconhecida pelo PCI Express? Se vocês observarem aqui, como eu já falei várias vezes em outros vídeos, viu aqui? As trilhas do PCI Express, Elas vão direto no chip gráfico. Então a comunicação com o barramento do PCI Express com a placa-mãe é feita diretamente pelo chip gráfico, tá? Então a placa de vídeo em si, pra placa-mãe, é o chip gráfico. Beleza? Não tem nenhum componente que fica entre o chip gráfico e o barramento aqui. E a trilha vai direto. Os únicos componentes que ficam são esses capacitores SMD aqui, tá? De filtro que ficam em série nas trilhas, tá? Então costuma de algum deles estarem com problema e aí a placa não passa a ser reconhecida somente com o PCI Express X8 ou X4, mas ela ainda assim é reconhecida. Somente se muitos deles ou esses mais do começo aqui tiverem com problema, pode ser que a placa-mãe não identifique a placa de vídeo, tá? E tem também uns resistorezinhos aqui, tá vendo? Responsável por alguma dessas trilhas aqui, que já é de outros setores aqui. É que eu não vou entrar nessa questão aqui agora, que não é o defeito da placa, mas costuma de um deles estar aberto ou oxidado e aí interrompe a comunicação. Mas enfim, continuando aqui, falta de PLL, que é aquele 1V aqui, auxiliar que a gente tem aqui, né? Que é o que alimenta o gerador de clock do chip. Sem essa tensão aqui, a placa-mãe não se comunica com o chip gráfico e aí a placa de vídeo não é identificada. Somente essa tensão e o V-Core do chip, que são só as fases principais aqui, ó. Sem alimentação de V-Core também, a placa-mãe costuma não identificar o chip gráfico e dar aquele mesmo sintoma lá, beleza? Falta de V-Core de memória não impede da placa ser identificada. Ela vai ser identificada pela placa-mãe normalmente, mas não vai dar vídeo, vai entregar um código de erro lá no sistema operacional, código 43 provavelmente. Falta de tensão de BIOS aqui também, 1.8V, né? Que alimenta também o chip gráfico, essa tensão. Também não impede da placa ser reconhecida, ela é reconhecida também. Então geralmente é mais falta do PLL e do V-Core de chip. Mas não é o caso dessa placa. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou botar aqui na fonte. Ó, eu não vou nem conectar o cabo aqui, beleza? Porque essas placas de vídeo, quando você alimenta com 12V só daqui, ela mesmo tem um circuito aqui que fecha os 12V e redireciona os 12V pra cá, tá? E ela entrega aquela mensagem lá na tela, avisando pra você conectar os cabos de energia e reiniciar o sistema, né? Então quando você conecta aqui, você automaticamente, esse 12V vai ser redirecionado pra todas as fases e a placa vai dar vídeo, tá? Normalmente. Então funciona, gera todas as tensões somente com isso aqui conectado, beleza? Então aqui dá pra gente fazer o teste. Vou ligar a fonte aqui. E aí quando vocês podem ver, o cabo rider aqui já ligou. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui no multímetro as tensões aqui. Então tá lá, pessoal. Ó, vou aterrar aqui no chassi a ponta negativa. E a gente pode ver, ó, que V-Core de chip a gente tem. 803mV aí, quase 1V. A gente tem V-Core de memória. Tá lá, 1.5V, pelo menos. A gente tem PLL, 1V. A gente tem o 5V. A gente tem o 5V aciliar aqui do circuito secundário. Tem 1.8V também. E o 3.3V também a gente tem aqui. Tá bom? Então, todas as tensões a gente tem na placa. A PCB tá boa, ela tá entregando todas as tensões necessárias pro funcionamento da placa. E com todas essas tensões aqui, a placa tinha que ser reconhecida pelo sistema, tá? Pela placa-mãe, enfim. Mesmo que não desse vídeo, às vezes tá com problema de IBGE nas memórias, no chip. Tá com algum componente com defeito. Ela pode não dar vídeo, né? Ou dar vídeo apresentando artefato, enfim. Mas a placa-mãe identifica que tem um dispositivo de vídeo conectado, tá? Neste caso aqui, não tá sendo identificado. E aí pode ser. Às vezes a gente tem aqui a tensão aqui, mas a gente não tem a tensão chegando no chip. Ela tá sendo interrompida no meio do caminho. Ou então pela própria solda IBGE aqui. Às vezes rompeu várias esferas ali de alimentação de alguma dessas tensões. E de alguma forma, alguma dessas tensões não tá chegando no chip gráfico. As principais. O PLL e o VECOL, como eu disse. Só que se você pegar aqui, por exemplo, ó. No controlador de memória direto nos capacitores. Direto em cima do chip gráfico, tá? Se eu pegar aqui, ó. Vocês podem ver que 1.5V chega. Tá chegando 1.5V na MCU do chip gráfico. Que é o controlador de memória do chip gráfico. Tá chegando 1.5V. No setor do PLL aqui também, deixa eu achar aqui que eu não lembro qual que é. Deixa eu ver. Aqui, ó. 1.8V está chegando no chip gráfico, tá? Como eu disse pra vocês. E o PLL também está chegando. Olha lá. 1V. 1V. Tá? O VECOL do chip, deixa eu ver. É esses daqui, ó. De um... De um ohms. Tá lá, ó. Eu inverti a ponteira, né? Ela tá... Deixa eu botar ela certinha aqui. Porque ficou negativo no multímetro lá, tá? Mas eu vou botar ela certinha aqui agora. Opa. Aí, ó. 802... Tá escapulindo aqui. Ai, meu Deus. Olha lá. 802. Milivolts. É a mesma tensão que a gente tem ali na fase que alimenta o chip, tá? Então, todas as tensões estão chegando no chip. O chip esquenta. Ele tá bem quente aqui até. Deve estar uns 40 e poucos graus, tá? Não tá a ponto de queimar o dedo, mas ele tá quente. Ele esquenta. Porém, não é identificado no sistema. Pessoal, neste caso aqui, é algo relacionado ao chip gráfico. Provavelmente. Como eu já falei, já chequei aqui o circuito. E aí, mais uns indícios aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Que aí é pra fechar com chave de olho e ter certeza que é o chip gráfico mesmo, tá? Desligar. Vou tirar aqui. E aí é que tá. Eu vou pegar uma placa, uma GTX 1080, que é de outro cliente. Que teve outro problema, tá? Mas que a PCB é igual. PCB é a mesma, tá? O que muda é o driver mod utilizado, tá? Que é um modelinho diferente. Mas o projeto vocês podem ver que é exatamente o mesmo. Só que essa aqui é uma GTX 1080, beleza? A única coisa que muda aqui é a memória. A memória é GDDR5X, né? Da Micron. Essa aqui, essa 1070, em questão, é memórias da Samsung GDDR5, tá? Chip gráfico também muda, beleza? O chip gráfico da 1080 tem mais cuda cores. Tem mais núcleos internos. Tem umas diferençazinhas. Mas os valores de resistência dos dois chips, eles são muito similares, tá? São praticamente os mesmos. Então dá pra gente usar essa placa aqui que tá com chip bom. Pra gente tá comparando aqui e eu mostrar pra vocês, tá? Essa placa vocês já viram aqui, tá? O driver mod entrou em curto. Fez um buraco na PCB quase de fora a fora. O curto se expandiu por toda essa área. Eu consegui fazer a raspagem aqui, tirar o curto interno. A gente perdeu essas duas fases aqui. A gente tava tentando fazer a placa voltar a funcionar com o restante das fases, porque às vezes ela aciona as outras fases com muito ruído nos pulsos e às vezes nem aciona. Mas é porque teve umas vias importantes pro funcionamento do PWM aqui, que foram, que tava nesse setor aqui, que foram interrompidas também nessa raspagem, tá? Isso aqui é um problema muito difícil, tá, pessoal? É muita sorte você conseguir recuperar uma placa dessa aqui com o nível de carbonização desse nível. Por isso que naquele vídeo lá eu fiz um vídeo exatamente com esse mesmo modelo, fazendo os aprimoramentos aqui, colocando o fusível em série com os chants, colocando mais capacitores aqui. Eu mostrei lá justamente pra isso aqui não acontecer. No caso de um driver mod desse entrar em curto, o fusível abre, não deixa carbonizar, é só trocar e a placa tá boa. Mas enfim, tá, aqui foi um caso, falta de sorte, mas não vem ao caso. O chip gráfico dela tá boa, tá, porque as poucas vezes que ela funciona, que o VRM arma, mesmo com ruído aqui nos pulsos, ela dá vídeo, instala o drive e funciona tudo normal. Então eu sei que o chip gráfico da placa tá bom, tá? E vamos lá. Multímetro na escala de resistência. E aí a gente vai de cara aqui nas fases, tá? Primeiro, o PLL. Olha um valor de PLL bom pra esse chip qual que é. Ó. 80 ohms. Tá vendo? Certinho lá, ó. 80 ohms. Isso não precisa de ser exato 80 ohms. Eu já peguei 1070 e 1080 que dava 90 e poucos, umas davam 70 e poucos e que estavam funcionando. Então esse valor, ele tem que tá próximo disso aí, tá? Ou um pouquinho pra menos, ou um pouquinho pra mais, não tem problema. Mas tem que tá entre 70 e 90, mais ou menos, tá? Então isso é um valor bom. Agora olha quanto tá dando na placa com defeito. Tá dando 36 ohms. Valor muito baixo pra linha de PLL desse chip. Muito baixo. E esse valor tá vindo do chip, eu já chequei, tá? A linha do 1.8 volts. Essa linha aqui de 1.8 volts tem que dar próximo dos 500 ohms aí, tá? 400, 500 ohms, tá? Vou provar aqui pra vocês, ó. Vai dar em torno disso. 394, 470 ohms, tá? Ali tá na escala de K ohms, né? Então tá dando 0.470 K ohms, que no caso é 470 ohms. Beleza? Agora olha a linha de 1.8 volts, que também alimenta o chip gráfico, como eu disse. Não dá placa com defeito. Tá dando 118 ohms. É um valor muito abaixo do normal. Só com essas duas linhas, com esses valores alterados, isso aqui já é certeza que o chip tá morto, tá? Essas duas, esses dois valores aqui estão vindo diretamente do chip gráfico. Provavelmente essa placa, ela tomou surto, aquele mesmo esquema que eu já falei. Tomou surto de raio, surto elétrico pelo cabo de vídeo, tá? Esse surto entra no monitor, na placa lógica do monitor, e o monitor redireciona esse surto pro cabo de vídeo, que tá conectado nele, que vai na placa de vídeo, e as saídas de vídeo, elas são conectadas diretamente pelo chip gráfico. Nesses casos, mata o chip gráfico na hora, e costuma também abrir uns resistorezinhos aqui da porta em questão que tava sendo usada, tá? Que é fácil de resolver. Mas o problema maior é o chip gráfico. Então, a gente já viu que esse chip gráfico aqui não tá bom, tá? O chip gráfico tá morto, infelizmente. Por isso que ele não está se comunicando com o barramento do PC Express, e a placa não é identificada, beleza? Aí vocês falam lá, Ah, mas por que que o fã ele dá uma giradinha e para? O fã não era pra tá girando? Neste modelo de placa de vídeo, o sinal do PWM do fã, inclusive eu tô pra fazer um vídeo sobre o funcionamento dos tipos de fãs, tá? Mas resumindo pra vocês, o sinal do PWM do fã vem do próprio chip gráfico. O sinal que o fã recebe pra regular a rotação dele, porque o PWM, nesses casos, fica dentro do próprio fã, ele recebe o sinal do próprio chip gráfico, tá? Então aí é mais um indício de seu chip gráfico com defeito, o fã ficar aquele bug dele lá, ele fica dando aquelas tremidas e para, é porque o chip gráfico não tá também mandando esse sinal corretamente pro fã, beleza? Então, mais uma placa com chip morto, PCB aparentemente tá ok, todas as tensões, colocar um chip gráfico bom nela, ela sobe vídeo, provavelmente funciona tudo normalmente, pode ser que tenha mais algum outro probleminha pra contornar, às vezes danifica o chip de BIOS também, se realmente esse sulto estiver vindo pelo cabo de vídeo, geralmente danifica o chip de BIOS também, tem que botar um chip novo e regravar BIOS. O probleminha dos resistores da porta de vídeo que tomou o sulto, também às vezes costumam uns ali abrirem, e não dar vídeo em algumas portas que estavam sendo usadas, né? E aí é fácil de resolver também. E no mais é só isso, tá? Então, trocando chip gráfico, fazendo isso, e fazendo os aprimoramentos aqui, colocando os fusíveis e tal, os capacitores pra filtrar aqui o ruído na entrada, que essa placa, ela falta muito capacitor, não tem esses capacitores de tântalo aqui na linha de 12 volts, que ficam em paralelo com esses sólidos aqui, e os sólidos também faltam três aqui, tá? Se você utiliza uma fonte de boa qualidade, né? Uma fonte renomada, pá, a fonte, ela já vai ter um filtro de ruído muito avançado nali, inclusive as fontes da Corsair, que tem os cabos Type 4, ela já vem com um capacitor aqui na ponta do cabo, né? O cabo que entra aqui, ó, ela já vem com um capacitor na ponta do cabo. Agora, se você utiliza uma fonte mais básica, uma fonte mais ruinzinha e tal, esses capacitores aqui fazem falta, tá? Porque você pode ficar aí à mercê de um curto aqui no VRM por causa desses 12 volts com ripa muito alto, enfim, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas o fato é que o defeito da placa aqui é o chip gráfico, tá? Então, se vocês estão com dúvidas aí sobre esse tipo de problema, que eu recebo muitas perguntas, espero ter sanado as dúvidas de vocês aí, tá? Na grande maioria desses problemas é o chip gráfico com defeito. E aí, mais uma curiosidade aqui, é a fase das memórias. Esse chip gráfico, ele cru, fora da placa, você pegar aqui no MCU dele, que é o controlador de memória, nesses capacitores e verificar o valor de resistência, que é a mesma coisa que está pegando aqui na fase das memórias, ele entrega aí uns cento e poucos ohms, tá? Quando você inverte a ponteira, esse valor muda, beleza? Mas é em torno disso. Em torno de cem ohms, cento e poucos ohms, já peguei chip desse aqui dando 90, 80 ohms, e estava funcionando, tá? O chip estava funcionando perfeitamente. Então, esse é o valor normal do controlador de memória desse chip. Só que essa tensão que alimenta o MCU do chip, ela também alimenta as memórias. As memórias também, se você ver aqui, elas vão conectadas, como eu já falei várias vezes, né? Eu sempre falo, se você acompanhar as trilhas que vêm das memórias, elas vão diretamente no chip gráfico, tá? O controlador de memória fica no chip gráfico, beleza? Então, essa alimentação de 1.5 volts que alimenta as memórias, também alimenta o chip gráfico. Por isso, que quando a fase das memórias entra em curto, né? E o MOSFET joga 12 volts na saída aqui, você danifica o chip de memória e danifica o chip gráfico também. O controlador de memória também do chip vai para o saco. Nesses casos, tem que trocar o chip gráfico e memórias, tá? Mas vamos lá. Qual que é a curiosidade que eu ia falar para vocês? É a questão do valor de resistência do próprio módulo de memória. Memórias da Samsung, muita gente condena chip gráfico, porque eu falo isso nos vídeos, que o valor tem que ser alto. Se eu pegar, por exemplo, uma 1080, ou uma 1070 mesmo, que utiliza memórias, por exemplo, da Hynix, ou utiliza memórias da Micron, no caso dessa aqui, você vai ver que o valor de resistência vai estar mais alto. Eu vou pegar aqui na fase das memórias, ó. Olha lá. Tá dando ali 80, olha lá, ó. Foi o valor que eu falei mais ou menos, tá? 85 ohms, 86 agora, enfim. É isso aí, ó. Aí se eu pego nessa placa daqui de baixo e boto na fase das memórias, olha o valor que vai dar. 30 ohms. Aí o pessoal fala, nossa, as memórias também estão danificadas, né? Não necessariamente as memórias danificadas. Pode ser esse valor na fase das memórias baixas, ele pode vir no chip gráfico também, tá? Mas no caso aqui, é porque a placa usa memórias da Samsung. Memórias da Samsung, ela entrega esse valor de resistência mesmo de 30 ohms. Elas têm um valor de resistência mais baixo, tá? Já memórias da Micron, Hynix, Elpida, elas têm um valor de resistência mais alto, beleza? Então aí no caso, o valor de resistência vai ser limitado pelo componente mais baixo. Ele vai ser exibido pelo componente mais baixo. Se você tem aqui um valor de resistência no MCU de cento e poucos ohms e o chip gráfico que está em paralelo com o controlador de memória, com a alimentação do controlador de memória, né? As duas alimentações, elas estão em paralelo. Mas a memória oferece um valor de resistência mais baixo, você vai ver o valor de resistência mais baixo. Então você vai ver o valor da memória. Se você pega uma memória que tem um valor de resistência mais alto do que o controlador de memória do chip, no caso da Micron, memórias da Micron, ela fora do circuito, sozinha, você medindo no pad, nela, ela vai entregar uns duzentos ohms aí, mais ou menos, cento e noventa. Mas aqui a gente está vendo o valor do controlador de memória do chip. Oitenta ohms. Por quê? Porque ele está em paralelo com a alimentação dos chips de memória, porém ele é o que tem um valor mais baixo resistência, a gente vê o valor de oitenta e cinco ohms, beleza? Então no caso aqui, esse valor de trinta ohms não está vindo do chip, tá? Ele está vindo dos modos de memória da Samsung que oferece o valor mais baixo mesmo. Então estou apostando que as memórias estão boas, tá? Que não danificou o controlador de memória do chip gráfico e consequentemente não danificou as memórias. Mas a gente só vai saber isso, só vai ter certeza, depois de colocar um chip bom e ligar a placa, beleza? Infelizmente, mais uma placa de vídeo que a gente não consegue dar reparo por falta de componente que a gente não encontra para comprar no mercado. É situação realmente complicada, mas isso aí não tem como, infelizmente, estar fora do nosso controle, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like zone aí que ajuda bastante a gente e também de deixar sua inscrição aí no canal se ainda não for inscrito que isso ajuda bastante o canal. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Falou, fui!